Tem que olhar pra cá. Olha pra câmera. Tô olhando. Olha pra tela. Ah, tá de bolsa, só que eu meio jarulho se você olha pra tela. Como mantemos a chama acesa no nosso relacionamento? Será que somos um casal sem vergonha? Não, nós somos um casal normal que gosta de se curtir, né amor? Esse vídeo de hoje é meio que as escondidas, as cegas. Eu coloquei os meus cinco motivos pelos quais eu acredito que o nosso relacionamento a gente consegue manter a chama acesa. E eu coloquei os meus cinco motivos. E a gente não viu o motivo do outro. Tô nervosa, amor. Tô nervosa, tô nervosa. Mas vamos começar. Quem começa? Só uma coisa que pode dar problema também, tá? Por que, vida? Vai, mas sabe, às vezes a mulher é toda... Bom, não vamos ser preconceituosas, né? Mas a gente já imagina que a mulher seja um pouco mais sentimental e o homem seja... Não, a ideia é justamente entender que somos pessoas diferentes. Então, talvez o seu porquê é diferente do meu porquê. O importante é que funciona. Chama o seu marido ou sua esposa pra assistir esse vídeo. Porque eu acho que é até legal de vocês sentarem e conversarem sobre se isso impacta pra você ou não. O que você acha? Bom, eu tenho que ser brincadeira pra lidar. Depois da vinheta. Vai, amor. Quem começa? Eu começo. Motivo número um. Um motivo pelo qual eu acho que a nossa chama fica acesa é que... Escrevi assim. Marcos é extremamente participativo e cumpre a tarefa dele dentro de casa e também é organizado. Vou explicar. Tá vendo como é que mulher pensa diferente. Vou explicar. Pra mim, a cama é um combo de coisas. Então, eu jamais conseguiria me relacionar de modo que eu me sinta, sabe, fisicamente atraída com um cara que ele pode ser lindo, maravilhoso, corpão, mas que ele só fica dentro de casa sentado no sofá com cerveja na mão. Eu não consigo. Eu sou extremamente moderna e eu acho que dentro de casa os dois precisam fazer o papel dos dois e os dois têm papéis iguais. Então, o fato de você ser muito presente, de você ser organizado, de você se preocupar com as coisas... Tirando a roupa que você não tirou do varal que tava ainda. Mas, em média, o Marcos, ele é muito, muito, muito participativo, mais que a obrigação dele, mas a gente sabe que a maioria dos homens não é assim. Isso me dá, amor, um negócio que você não tá entendendo. Pra mim, faz toda a diferença. Não sei se vocês mulheres concordam com isso, mas pra mim a cama, ela é um combo de coisas. Se pra você é assim também, comenta aqui agora nesse vídeo. Agora fala o seu. Meu primeiro motivo... Vamos fazer a diferença. Uma não, uma das coisas é a admiração pra mim, cara. Isso é uma coisa pra mim muito importante, que sem admiração pode ter a pessoa mais linda, mais gostosa do lado, que não funciona. Então, como eu te admiro demais, acaba que o fogo também é... Dá um beijo, amor. Eu fiquei no vácuo, né? Mas eu acho muito importante, gente, a questão da admiração, assim... Porque eu acho que beleza passa, o corpo gostosão é independente... Ah, tipo, depois de um ano, você não vê mais com os mesmos olhos do que você vê da primeira vez. Quem mora junto aqui comenta, o fator novidade vai embora, cara. É, exatamente. Então, eu acho que, assim, você tendo admiração pelo seu parceiro, eu acho que, no geral, tem que entrar a questão de ajudar em casa, nas tarefas e tudo mais. Mas parte profissional, como pessoa, como ele trata a família e tudo mais, isso influencia muito no fogo que a gente tem. Ah, é! O que você mais admira em mim? Amor, que eu mais admiro você é que você é uma mulher empoderada. Verdade. Tá vendo? É por isso que a gente não via cedo que a gente fala ele. Ele já sabe que eu gosto. Agora é minha vez, olha só. Se você tá aqui nesse vídeo e tá curtindo esse casal, meu namorado são... Gente, são 9 horas da noite. O meu relógio acabou de falar assim, ó... Para começar a compartilhar da vida, relaxa um pouco. É, tô precisando. É hoje. E ele topou gravar, então merece o seu likezinho. E aí você se inscreve no canal, compartilha. Eu tô crescendo tudo de trabalho. É verdade. Curte. Faz tudo, né, amor? Meu canal é legal. Você acha que a pessoa que tá chegando agora, ela vai gostar do conteúdo? Pode vir, que é sucesso. Verdade. Vamos pro meu motivo número 2. Vai lá, amor. O meu motivo número 2, que eu acho que mantém a chama acesa do nosso relacionamento, é que você se cuida e é vaidoso. Eu amo isso. É assim, gente. O Marcos, ele nunca tá desmeixado. Quando a gente vai sair, ele se arruma, é um gato, passa perfume. Tá sempre cheiroso, cabelo arrumado. Ai, barba bem feita, ele se preocupa. Isso pra mim, nossa, faz uma super diferença. Que bom, amor. Você ficou sem graça. Tadinha. Ó, a Fridinha tá jantando, se vocês ouvirem um creque-creque ela comendo raciô. Vamos lá, meu segundo motivo. Brincadeiras picantes. Deixa eu contextualizar. Amor! Ai, nossa, é muito real. Eu poderia botar aí. Deixa eu contextualizar as brincadeiras picantes, porque senão fica aparecendo também a galera já... Mas são coisas simples, gente, do dia a dia. Por exemplo, eu e Letícia, cara, a gente costuma até pelo próprio WhatsApp, mandar umas mensagenzinhas assim, né? Todo dia... Eu já falei isso com as minhas amigas. Com as mensagenzinhas picantes. Que, pô, durante o dia você tá ali, pô, você tá trabalhando na labuta ali, igual um maluco, e chega aquela mensagem... Às vezes você chega em casa e tá cansado, ele dorme. Mas é... É só eu vou ler. Exatamente. Mas é um dos motivos, assim, que eu acho que mantém a chama acesa. O que que você acha? Nossa, eu acho real. A gente tem muito isso. Uma foto semi-nudes. Isso não tem, não. Amor, não tem semi-nudes. Até aí, lógico que tem semi-nudes. É pra falar que não, mas que eles vão hackear. Ah, pode hackear. Aí a gente apaga. Imagina a mamãe. A minha mãe vai assistir também. É aquela fotinha tipo... Não tem riso. Bom, você posta foto de Langeir na internet. Não, eu trabalho. Ah, então pronto, mas é o seu trabalho. Eu tô chorando. É verdade. A única diferença é que você manda com outro vídeo pra mim. Gente, eu fiquei sem graça. E é tenso, porque o Marcos, ele não consegue perceber que eu tô mandando ele mentir. E eu tava mó... Não, eu não... Pra falar a verdade é pra falar a verdade. A gente pode dar dicas mais pra frente de mensagens picantes para trocar em casa. Porque elas são muito boas. Vamos dar um exemplo. Sei lá. O que que a gente fala? Tipo... E aí, amor? Você tá vindo de comer alguma coisa mais? Não é brega assim, amor? Não é assim. Não é não. Amor, é assim. As nossas coisas são um pouco brega. Mas são picantes? Isso que importa. Nossa, eu concordo super que isso é irado. A gente não perde a oportunidade de... É viado. É. Tá, vou pro meu agora. Vai lá, amor. Ó, tá gostando do vídeo? Curte. Porque eu tô passando uma vez com aquilo. Eu tô com calor. Número 3. O meu motivo... Número 3 é que eu me sinto em paz pra dizer não. Isso é maravilhoso pra mim. Por quê? Porque existe aquela cultura de que a gente tem que inventar que tá com dor de cabeça, que isso e aquilo, e que o homem quer mais que a mulher e tudo mais. E sempre que eu não tô afim, eu viro pra você e falo que eu não estou afim. E você... Cara, super de boa. Tipo, você nunca questiona. Nunca mesmo, amor. Você sempre fica de boa. Então, só vamos dormir, meu amor. Tá tudo bem. Mas eu acho que também é uma questão de você conhecer o seu parceiro. É de intimidade isso, né? Mas tem muito cara que não entende. É óbvio que não é sempre que a gente percebe. Isso é normal. Mas assim, quando você vai conhecendo o seu parceiro, automaticamente você já vai entendendo o jeito dela. Então, você sabe muito bem quando ela não tá muito afim. Quando ela só quer ficar junto, um carinho e tudo mais. E eu falo também, né amor? Eu falo, amor, hoje eu só quero um carinho. Não, e até é importante falar pra gente conseguir aprender. Só que a Letícia é um dos papos, sacou? É que eu também gosto de fingir que eu não quero. A Letícia tem isso. Eu tenho esse fetiche. Não, mas eu tô falando sério. Muitas vezes eu não quero também, né amor? Tipo, quando eu tô de TPM. Quando eu tô pra menstruar que eu sinto bastante dor. Às vezes eu sinto dor no período fértil também, né? E aí eu falo uma boa. Quando eu tô na bad. É muito mais quando eu tô na bad. Porque quando é uma coisa mais física, é só você trabalhar um pouquinho mais que vai dar certo. É isso aí galera. Tem que trabalhar. Às vezes não é só chegar lá. Não, às vezes não nunca. Às vezes tem que trabalhar. A mulher pra mulher. Ferrenhamente. Mais do que já trabalha. É isso aí. Mas quando eu tô na bad mesmo. Tipo, aconteceu alguma coisa pessoal. Assim. Aí não tem jeito, né amor? Aí eu falo, olha, não vai rolar. É normal. De boa, tranquilo. Nunca precisei inventar desculpa. Nunca precisei escutar coisa do tipo, vou procurar na rua. Até esquecer de falar isso. Acabou. Mas enfim, eu gosto disso em você. E isso me dá um negocinho que nunca se afaga. Não reclame. É bom. É, vai. Agora você. Medo. Olha só, é uma coisa parecida com o que você já falou hoje. Cuidado com a beleza. Com a beleza? Com a beleza. Com a beleza. Eu, cara, eu acho aquilo que você falou. É muito importante você saber que você tá com alguém que se cuida. É verdade. Sacou? E que gosta de estar bem. Aham. Gente, é. Tipo, ah, tem gente que, sei lá, não se acha tão bonito. Mas não quer dizer que você tem que deixar de se cuidar. Aham. E que você se acha bonito sim. Vá atrás disso, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo pode melhorar. Dentro do seu jeitinho, né? E também seja com uma pessoa que te acha incrível, maravilhosa. Porque aí fica mais fácil. É só se cuidar. Sabe uma coisa que eu faço? Não sei se você repara. Eu não gosto de me arrumar na sua frente. Por exemplo, se a gente vai sair, eu fecho a porta. A Letícia se esconde. Porque eu quero sair pra dar aquele impacto assim, ó. Mas a Letícia também nunca tá largada. Nunca tá largada. Muito difícil. Muito difícil. Ela tem sempre que tá arrumada e tudo mais. Eu acordo e me arrumo inteiro. Gente, eu também não tô falando só a questão, tipo, pras mulheres de se maquiar. Mas é igual a Letícia falou em relação aos homens. Pô, o cara pode andar com uma barba feita. Com um cabelo cortado. Com um cabelo cortado. Pô, tem gente que acha que porta cabelo, tipo, uma vez no ano. Não. Pô, é... Tem lógica. E nós mulheres também, uma gerrisa maravilhosa. Eu sempre tô com um pijaminha fofinho. Ou sexy. Depende. Mas eu nunca tô zoada, né? Muito difícil. Depende do jeito que ela... Do mood... Amor, pode ser... Do modo... Do modo sexy que ela está. É verdade. Filha, você não pode ver essa conversa, não. É mesmo. Dá pra ouvir o Frida. Dá pra ouvir o Frida. Dá pra ouvir o Frida. Agora sou eu, amor. Vai lá. O meu quarto motivo é uma coisa nossa, assim, mas ao mesmo tempo você tem parte disso porque não é todo cara que tem a cabeça aberta. Falando assim parece que... Sabe o que que é? O quê? Eu conto ou você conta? Não, você conta porque não tem nada pra contar. A gente usa produtinhos diferentes e você topa qualquer rolê envolvendo produtinhos e tal. Inclusive eu peguei aqui, ó, nossa caixa secreta. Ixi, tá brudada ali, pera aí. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma caixa que todo casal deveria ter. Um oferecimento Fabi Santino, né? Mandou o livro e eu usei a caixa pra isso. Aqui a gente tem tudo que vocês podem imaginar. Negócio pra fazer massagem, olhozinho, beijado. O Gema não tá aí? Não tem o Gema. Mentira. Poderia ter, amor. Eu não gosto muito de ser controlada. Tem esses negocinho que vibra que a gente adora. Aí tem de vários sabores, tem de não sei o quê. Tem chimelodocritoriano, tem egg. Gente, tem tudo que vocês podem imaginar. E isso é legal, né, amor? Ah, maneiro. De vez em quando eu falo assim, amor, vamos dar um negocinho da Boutique Bela hoje. Esses produtinhos são da Boutique Bela, que é um sex shop que a gente ama. E a gente só compra lá. E tem um cuponzinho de desconto pra vocês, que é a Letícia10. Vai te dar 10% de desconto. Sempre tem promos, é muito legal, vale a pena acompanhar no Instagram. Eu sempre falo no meu Insta também. Mostra o meu produtinho favorito. Mas é muito legal um produtinho de sex shop, que às vezes você tá cansado. Ou a lubrificação não tá tão legal. Acontece isso comigo, né, amor? Logo que a gente voltou de viagem, a lubrificação tava péssima porque... Deixa eu pegar a frita aqui pra vocês verem. Porque eu tinha tomado pílula pra poder não ficar menstruada na viagem. Olha a intimidade que eu tenho. E aí minha lubrificação não ficou legal. E aí você ter um produtinho de sex shop ajuda muito pra sair da rotina, né, amor? Ótimo. Então eu adoro que você topa as nossas loucurinhas, Boutique Bela. Vou colocar uma aba lá no site favoritos do Letícia10 para vocês comprarem tudo que a gente tem. Agora é o seu, amor. Medo! É o quarto? É o quarto. Ah, isso é fácil. Você é gostosa. Não! Eu acho que isso é todo... Pô, se o cara não acha a mulher dele gostosa, ele tem um problema muito grande aí, né? Mas assim, eu acho que por um fogo ficar aceso, você tem que achar a sua mulher gostosa. Acho que a mulher pode até passar assim, um tempo depois, se normalizar, mas o homem eu acho que... Ah não, eu também te acho gostoso. Eu também te acho muito gostoso. O Marcos não pode passar assim, porque se ele passar, eu já ó... Raio X. Ah, você ficou com vergonha! Eu sou tímido, gente. Pode não parecer, mas eu sou. Só as câmeras, por que nada? Olha só, se você chegou até aqui e tá gostando desse vídeo, comenta aqui pra gente saber. Que a gente pode trazer mais temas, vocês decidem. Meu Deus. Tem mais um que a gente vai gravar, que vai ser muito bom. Eu vou pro meu último motivo, tá? Vai lá. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag Eu amo um casal. Né? Vamos ver quantos comentários que a gente vai ter assim. Pra saber se a gente volta ou não. E compartilha, né? Pro seu boy, pra sua namorada. Quem estiver assistindo em casal, comenta aqui também, que isso é legal saber. O meu quinto motivo, amor, é que... Tem tudo a ver com o seu quarto. Um complemento. Você me deseja e me respeita na mesma proporção. É surreal isso, gente. É surreal. Porque assim, o Marcos me deseja e ele me respeita na mesma proporção. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Do tipo, nossa, Marcos tá fitando uma garota. Ou, ai, ele vai fazer alguma piadinha que eu não gosto. São coisas que eu detesto. Eu detesto toda essa romantização do homem babaca. Que é tipo, ai, homem olha mesmo. Não tem como não olhar. O homem olha mesmo. Não olha. Não olha. Isso é respeito. Você olha no momento que você tiver que olhar. Não do lado da sua parceira pra ela se sentir envergonhada. Né? Homem faz piada mesmo. Brinca mesmo. Sabe aquelas piadinhas de, ai, minha mulher não gosta de fazer nada. Eu até tento, mas minha mulher não quer. Eu odeio esse tipo de brincadeira. Eu acho super desrespeitoso. Então, na mesma proporção que o Marcos me deseja. E é grande. Eu sinto isso. Ele me respeita muito. E isso traz uma segurança que é absurda. E um fogo também que eu vou te ajudar. Eu acho que assim, a questão do olhar e achar uma outra pessoa bonita. Normal, né? Normal. A questão é desejar a pessoa que passou, que é bonito. Porque, gente, não tem problema. Existem várias pessoas bonitas que a gente pode achar homens bonitos. Lógico. A gente acha, né amor? Vou até te mostrar, inclusive. A diferença é desejar e outra é o tipo de comentário. E também o tipo de comentário que você vai soltar. Eles existem. Tanto homens quanto mulheres que fazem coisas assim que desrespeitam. Sim, mas homens em maiores proporções, amor. Sim. Porque é super cultural. Isso é ridículo, assim. Eu tenho várias pessoas. Não vou nem dizer amigas, porque eu não tenho mais paciência. Já me afastei. Mas eu tenho várias pessoas próximas que romantizam super. Ah, e se não fala na sua frente, fala nas suas costas. Não interessa. Eu quero que me respeite, né? Se nas costas vai ser outra pessoa, o problema é todo dele. Na minha frente eu quero que me respeite. Então eu sinto muito isso. Eu nunca me sinto insegura. Tem mulher que se tiver uma outra mulher bonita no rolê, ela fica desesperada, fica insegura. Porque o marido não sabe se comportar. Me poupe, né? Me poupe. Nossa. É, a questão da segurança também. É. Porque às vezes a pessoa também não tá nem olhando e parece que tá... Vai, amor! Meu Deus! Medo. Meu último motivo. É. Jeito de chegar. Amor, não vai contar detalhes. Não, não vou contar detalhes. Mas a Letícia, ela sabe chegar. Que Deus! Como assim? Pô, vô, quando você quer, você sabe chegar, chegando. E eu tenho atitude, não é só você que tem atitude. Não, atitude, exatamente. Você sabe chegar. Você tem mulher que tipo assim, pô, tô com vontade. Aí fica passando por lá e pô. É, mas isso eu acho que tem a ver um pouquinho assim com conhecer o corpo também. Mas eu acho que existe homem também que não sabe chegar. É. É porque eu acho que são assim... Eu acho que é um pouco cultural também. Eu acho. Eu acho que a mulher... Espera muito. É. Esperar demais. Espera demais. E o homem, às vezes, chegar de uma forma não... Que não começa. Que não vai chegando, né? Que não começa pelo bom dia gostoso e ajeitar as coisas da casa. É meio que um contexto. É tipo... Quero te... Eu só quero chegar, finalizar e ser um bosta durante o dia. É tipo isso. Não funciona. E pra você, que é mulher que estiver me assistindo, que às vezes fica... Ai... Eu não tenho tanta vontade assim, né? Esse processo de autoconhecimento do corpo é muito importante. A masturbação é muito importante. Entender o que você precisa fazer pra chegar lá. E aí você ensina o seu parceiro como ele deve chegar lá. Recentemente a gente viu uma série que eu fiquei muito animada, né amor? Foi quando? Se chama The Group Lab. É um laboratório de casais que estão juntos há muito tempo. Ou não. Mas que ambos têm uma coisa em comum. Que é o problema de na hora de sexualizar. Ou um quer demais, outro de menos. Ou eles não encontram o formato ideal dos dois. A gente amou. Muito bom. Foi muito bom. A gente queria ver mais, mas acabou infelizmente. Né? É isso, gente. Espero que a chama de vocês fique acesa também. A gente faz o melhor que a gente pode, né amor? Eu acho que é isso que importa, senão não faz sentido, né? Até aqui que a gente já tá junto dividindo o mesmo teto. Se não fosse pra se curtir ao máximo. Ah, é. Com certeza. Bonitinho. Um beijo. Tchau.